bora lá então pessoal mais uma parte aqui ó aproveitar o sábado aproveitar o sábado e dar mais uma jogada preocupada você tá bem indiferente não adianta nada gritar preocupada né você tá bem é quer dizer eu tô muito confuso agora mas tô mais ou menos inteiro eu acho Laura sim porque tô pelado o quê quer dizer depois que atacaram a gente eu só lembro de acordar nessa cela e você ter sumido e agora que você voltou eu tô peladão e tem sangue coisas por todo lado que porra aconteceu decepcionada eu achava que talvez você soubesse desconfiada ele queria que eu confessasse a decepcionada eu achava que você soubesse é eu tava esperando que você pudesse me contar o que rolou acho que lembro de algumas coisas mas nenhuma delas faz sentido é eu também será que eles drogaram a gente eu acho que drogaram a polícia eu acho que eles fazem isso quem esse cara pensa que é o xerife de North kill aparentemente North kill é Max que foi ao menos você olhou o mapa Hackett's Quarry em North Kill é essa cidade e só melhora eu olhei o nome no distintivo e ela era mais bonita de boné se veste o que ele te deu eu não vou ser um convidado de honra da Paris Fashion Week se você quer saber eu falei que podiam conversar sarcástica não precisa da sua permissão obediente cara eu tô protegendo a vida deles né dela e dele eles são um belo casal principalmente ela eu quero proteger então obediente desculpa vamos ficar quieto vamos Max aí o que fez com a minha namorada beleza mãos na garagem vai Sim. Sim. Sem resistir. Preocupada. Deixa em paz. Severa. Calma, Max. Severa. Max, calma. Você só tá piorando as coisas. Laura. Cara, eu tinha que tomar uma decisão rápido. Tinha um tempo ali pra eu tomar uma decisão. Cala a boca. Tentando proteger ela. Tá legal. Pensa, Laura, pensa. Tem que ter alguma coisa útil por aqui. Eu tentando protegê-la, aí o Mocorongo vai lá e... Fala não sei o que pro policial que o deixa nervoso. O que você fez com a minha namorada. Uma colher. É, uma colher dá pra escapar, né? Só que demora alguns anos, alguns tempos. Calvar um túnel, sei lá. O que é isso? Sem chance. Eu preciso de uma alavanca. Toc, tá legal. Toc, tá legal. É, uma coisa, não sei se sabe. mais e mais corpos estavam a definhar os lobos vagavam por todo lugar e o xerife ainda assolava como os animais limerick é rabiscado isso não ajuda muito a imagem do xerife hackers e talvez não seja a primeira vez que ele prendeu alguém aqui ilegalmente eu não vou ler essa carta porque aquela mulher acaba lendo pra gente mas parece que não tem muita coisa aqui não a imagem rabiscada que é um poema a colher não dá pra cortar ela subiu de novo pra mexer na colher isso deve servir ela não tinha o que? isso aqui deve funcionar isso só falta sair na outra cela Eu não sei não olá e aí O que é isso? Assim que a gente sair daqui, você já era seu filho da puta Claro Assim que sair Agressiva, do que você está falando? Receosa Vamos responder as suas perguntas Cara, receosa Vamos responder as suas perguntas E agressiva do que você está falando Cara, vamos Receosa Espera aí, espera A gente vai responder as suas perguntas Mas você não pode prender a gente aqui sem explicação nenhuma E esperar que a gente colabore com você, né? Coopera um pouquinho Vocês não têm moeda de troca Ah, qual é? Qual é? Ei, você não pode deixar a gente aqui Ei! Volta aqui! Porra! Filho da... Cacete da zorra! Cacete da zorra! Primeira vez que eu vejo esse xingamento Sério Você está bem Bem humorada Como foi? Sério Você está bem? Foi só o meu pé Vai passar Eu estou falando do interrogatório Ah É Não dá para quebrar o Max Muitos tentaram, muitos falharam Eu estou falando sério, Max Ele Só fez um monte de perguntas esquisitas Bem específicas Tipo, para onde a gente ia Como que eu estava Me sentindo hoje de manhã E Sei lá Não importava o que eu dissesse Ele nunca ficava satisfeito Ele perguntou como você se sentia? É Por que ele não te perguntou? Não Ah Que rude Cara, que situação, hein? Deus me livre Ah, ei Você chegou a ver o nome no distintivo? Quer dizer que não é mesmo detetive e linguicinha? É Hackett Xerife Hackett Será que ele é parente do Chris Hackett? Ai meu Deus Tipo, o Chris Hackett? É Quem é o Chris Hackett? O líder do acampamento Sr. Hackett De Hackett's Quarry Lembra? Ah, cara A noite passada A noite passada pareceu uma eternidade Mas que porra está acontecendo? Sei lá Foi armação? Talvez seja Um esquema Doido De sequestro De monitores Isso Quer dizer Desconfiada? Quê? Desconfiada É uma armação Reflexiva Ele não parece um sequestrador Reflexiva É Eu acho que o xerife Hackett Não está parecendo um Sequestrador Normal Mas com certeza Ele também não é um policial Normal Sabe como um sequestrador Normal é? Eu estou tentando Tirar a gente daqui Mas eu não vou conseguir Fazer isso Se eu não souber Por que a gente Veio pra cá Sei lá E se a gente Não conseguir entender? Quê? Precisamos Às vezes Não dá pra entender Tudo E depois? A gente vai ficar preso Numa cela No fim do mundo Pro resto da vida? Incentivadora Não é pra sempre Frustrada Se anima Frustrada Para Vamos Se anima É fácil pra você falar O quê? Você não pode aceitar a situação Às vezes merda É só merda Nem tudo é um tipo de desafio Pra você tentar superar Ah Na verdade É sim A gente vai sair daqui Eu vou virar veterinária E você Vai Que foi Eu vou o quê? Eu vi a carta Max Do que você tá falando? A carta de rejeição Da faculdade Eu vi na sua mala Tava mexendo Nas minhas coisas Eu não acredito Que não me contou Eu Fiquei com vergonha Mas As suas notas Eram boas E a sua redação Tava ótima É, mas acho que Não foi o suficiente Porra A gente tava fazendo planos Max Que merda é essa? Ah cara O que quer que eu diga? Empática Me desculpe Max Sarcástica Talvez Foi mal Mentir pra você Sarcástica Talvez algo como Foi mal Eu menti pra você E te fiz pensar Que iríamos juntos Pra mesma faculdade Esse ano Seria um bom começo Viu? Sabia que você ia reagir assim Ah, nem vem Porra Você mentiu Só aceita logo E pede desculpas Ou essa aqui Vai ser uma prisão Bem longa Tá bom Errou Me desculpa Assume Tá feliz? Tá, agora Vamos se concentrar Em sair desse lugar Ótimo Tô dentro A gente tem que rever Tudo desde o começo Tipo quando saímos de casa? Tipo quando a gente Encontrar o policial Então depois que vimos Seja lá o que for É Verdade Foi aí que as coisas Começaram a ficar estranhas Acha que foi uma boa ideia Ter mentido pra ele? Sobre ter passado Num buraco? É Eu não sei Acho que ele já sabia Que era mentira Ele tava agindo De um jeito estranho E se ele nem for Um policial? Olha Ele é sujo Mas Acho que é policial mesmo Tamo numa delegacia, né? É, eu sei Mas não tem Mas ninguém por aqui É, isso é preocupante E ainda tem o lance Hackett Hackett também Vamos imaginar que os dois São cômplices Tá A gente ia encontrar o Chris Hackett No acampamento Em vez disso Não tinha ninguém lá E fomos atacadas por Um bicho E aí o policial Apareceu Ah, essa parte É só um borrão Tipo, eu lembro dos Degraus E de Um cheiro de Pelo molhado E Uma coleira de cachorro Com o nome Ian Ian? Ian Acho que não foi um cachorro Que atacou a gente Era uma coisa grande Tipo, sei lá Uma pessoa É E fez um estrago em você Eu tô até surpresa De você não tá pior Eu lembro claramente De ver você sendo Mordido Por aquela coisa O pior mesmo disso É que Laura, eu não tô com Um arranhão sequer O quê? Ei Então, me diz uma coisa Você lembra que Antes da gente se perder Você se perdeu É, tá Mas antes disso Lembra que eu tava tipo Uau, olha a lua Tá enorme É da hora ver a lua cheia No meio da floresta E você tava tipo É, não brinca, Max Isso rola uma vez por mês? Sim, e daí? Tá, e daí O que que tem? Lua cheia E? E se? Lobisomem Tá bom Não Para Só tô dizendo Você sabe que existe Uma pequena chance de Ter sido um lobisomem Você perdeu Completamente o juízo Lobisomem Lobisomem Fala sério Que porra é essa? Lobisomem Fala sério Que porra é essa? Que foi? Que? Qual é a graça? Eu disse Eu disse exatamente A mesma coisa Tá bom Você tem alguma coisa melhor? Sei lá Zumbis? Alienígenas? Dráculas Viajantes do tempo? Cara Antes de responder Eu vou fazer um comentário Que o vídeo Deu um corte Para trocar de cena E foi meio esquisito Eu achei que tinha travado O game Aí pulou para essa cena Aqui Eu não sei se o corte Deles não ficou legal Não sei o que aconteceu Mas vamos continuar aqui Mas foi um corte Muito esquisito Para pular para essa cena Aqui Agressiva Ryan Cala a boca Porra Calma Vocês querem respostas? Calma Então tá Isso é tanta loucura assim Com todas essas merdas Que a gente viu Com o Nick Com aquela coisa no telhado Olha Isso ia mesmo Explicar muita coisa Dylan Eu só tô tentando Deixar a mente aberta Tá? É como aquelas suas Histórias de fantasmas Como isso é diferente Delas Elas 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 São São histórias De acampamento Tipo Deve ter uma explicação Racional Pra tudo Pra tudo isso Isso é maior Do que vocês imaginam Me deixem terminar Depois vocês podem decidir Se acreditam Eu não ligo Mas deviam ouvir tudo As semanas seguintes Foram longas O policial Nada daquilo fazia sentido A gente só sabia Que tinha que fugir Eu não aguento mais Eu não aguento mais A gente tem que fazer A gente tem que fazer alguma coisa Tem que sair daqui Precisa de um plano Você sempre diz isso Mas já faz semanas Então Me avisa quando pensar em um Isso não tá ajudando em nada Max Você tá esquecendo uma coisa O que? Só um detalhezinho Bem pequenininho Eu posso ou não Ser a porra de um lobisomem Laura Fala baixo Por que? O que a gente pode fazer? Vamos correr pro pôr do sol Até eu parar E me transformar Num monstro horroroso E te matar Depois te comer E depois correr sozinho Pro pôr do sol Com a sua carne presa No meu dente Laura Tá legal Tá Para Um problema de cada vez Tá A gente não sabe O que tá acontecendo De verdade A gente não vai saber Até dar o fora daqui Tá bom Eu acho que na verdade A gente tem duas opções Tentar ser legal E trazer o cara Pro nosso lado E aí Ele vai soltar a gente? Ou A gente pode tentar Pegar ele desprevenido E fugir Imprudente Nós temos que fugir Curiosa E se ele ficar Do nosso lado? Puxa vida hein Eu vou de curiosa Mano Que eu não quero arriscar A vida dela Tá Ah então Digamos que ele fique Do nosso lado E aí Tomamos café Com mimosas Aos domingos Até que ele reconheça Os seus erros? É Era uma pergunta retórica O cara não enxerga O nosso lado Quer dizer Ele nem fala Com a gente direito Não sei Acho que dá Para conquistar ele Laura Eu acho que ele Só está ganhando tempo Até descobrir Como se livrar Da gente Para sempre Resignada Fugir É o único jeito Otimista Eu acho Que devemos tentar Otimista A gente devia tentar Quer dizer Se ele quisesse Já teria matado a gente Então o que ele está esperando Olha a gente Se isso não funcionar A gente tenta escapar Fechou? Fechou Boa Beleza Como a gente faz Amizade com esse cara Se ele nem fala Com a gente Eu não sei Ele deve ter Um ponto fraco Uma coisa Que dê para usar Tempo para descobrir É o que não falta É Beleza Boa estratégia Acho mais difícil Ele virar amigo dele E soltá-lo Nada a ver Pode Me chamar de policial Hackett Hackett? Que nem em Hackett Squary Por que é o interesse? Só estou querendo saber A gente nem te conhece direito Então vamos continuar assim Ok? Na anda mano Relaxa cara Não tem porque Não sermos amigos Tenho no mínimo sete Compreensiva Nós não Colaboramos nada Cética Sério? Compreensiva Tá certo A gente não está Colaborando Mas a gente Quer compensar O xerife não acredita Isso não vai rolar Vocês acham que vamos ser amiguinhos E que eu vou deixar vocês saírem daqui? Vem pensar Cusão Max! É a gente É fugir A gente sabe o que rolou Sabe que o Max é um lobisomem A lua cheia Daqui a alguns dias E aí? Não senhora Não sabem metade Eu disse Tire as roupas agora Porra Vai se foder Pra trás Max o que está acontecendo? Fica longe dele Porra Vem cá Não judia dela Senão eu vou aí Te pegar Essa faça Senta aí Para de resistir Você disse que queria ser veterinária Esse é seu estágio Não me solta Você não vai acreditar Até ver com os próprios olhos O Max vai virar o lobisomem É com jeito Da próxima vez Cara Caralho Não chega muito perto É Pode falar Qual a sua posição Câmbio Merda Só estou terminando as coisas aqui Socorro Ele está prendendo a gente Na delegacia Socorro Linda Posso sim Cara Mais uma vez Eu quero parabenizar A dublagem desse game Ótima dublagem Objetiva Me diz o que você está sentindo Compaixão Eu estou aqui Objetiva Max me diz exatamente o que está sentindo Laura eu Eu não estou nada bem Como assim nada bem? Sei lá Estou meio Mal Vem cá Deixa eu ver os seus olhos Acho que é melhor eu ficar longe Max Eu preciso te ver Isso aqui é perto o bastante pra você Sua puta Caraca Como se não bastasse o Nick Max Max O que está acontecendo? Max 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 Poxa, como assim? Como ela se soltou? Como ela se soltou? Ela estava com uma gema. Mano do céu. Ah, não. Ela perdeu um olho. Tchau, percepção de profundidade. Meu Deus, ela fica assim de boa. Life Strange 2. Aconteceu a mesma coisa com... Esqueci o nome dele agora. Vamos ver o que aquele maldito policial está escondendo. Mas como que ela se soltou, mano? Ah, ele cortou o cano com as garras dele, eu acho. Vamos lá dar uma olhada? Mas meio longe da cela. Ah, o que eu falei? Fica longe da cela, mulher. Aqui é o banheiro que ela estava, eu acho. Aqui não tem mais nada. A câmera é muito próxima, cara. Ah, tá. Vamos reto aqui. Não vou ler essas cartas, porque aquela mulher acaba lendo pra gente depois. Caraca, ela perdeu uma visão e ficou tão de boa, tão tranquila. Trancada. Óbvio. Mas eu não vou deixar o Max. É melhor investigar, ou... Eu posso voltar pra cela e esperar, não é? Cara, o Max já era. Ele é lobisomem e tal. Se você puder fugir e ir embora, vamos embora. Ah, merda. Eu tenho que descansar logo. Quem quer que estava vestindo isso, não pode estar bem. Distintivo queimado. Acho que não temos nada aqui, além de bagunça. Voltar pra cela, mas... Quando ele chegar, ele vai falar, ué, mas... O que aconteceu? Você estava preso lá com uma algema, agora está na cela. Filhinho da mamãe. Cinquenta e seis. Então, ele nasceu em mil novecentos e sessenta e cinco. Caraca, é minha personagem preferida do game. Ficou cego de um olho. Acho que não temos mais nada por aqui também. Então, vamos voltar pra cela. Cara, escuridão me irrita, hein? Me lembro de Untin' Down. A saída ali... Se eu conseguir... Se eu conseguir achar onde a cela, tá bom. O que é que é isso aqui? O que ele esconde? Olha a cela dela aí. Deita aí, mulher. Você não queria voltar pra sua cela? Olha a cela. Cadê o Max? Nossa, passei perto da... Perto da cela do Max ali. Se eu conseguir me atacar, cara... Não é pra voltar pra cela. Estão os nozes na cela. Aqui, nada. Ela quer deitar. Isso. Achei que ele ia na colher. Ir dormir. Que pena, hein? Quer me contar o que aconteceu? Eu podia te perguntar o mesmo. Por que não fugiu? Honesto, não vou deixar o Max. Nós temos assuntos a tratar ainda. Puxa vida. Se eu falar que... Se eu responder Honesto, eu vou estar mentindo. Mas eu vou responder isso aí. Não vou deixar o Max. Eu ainda não confio em você. Eu não ligo. Eu quero ajudar ele. De costas, mãos na parede. É sério isso? Eu tô cansado de contigo. Eu também. Feliz? Vou fazer um café. Opa, eu quero também, hein? Foi uma boa ideia. Eu vou tomar um café aqui. Deixa eu acabar esse capítulo. Caraca, hein, mano? O que é isso? É uma lição. Assiste. Laura, Laura. Que pena que eu tô de você. Você limpou muito bem. Eu digo... O olho. É mais difícil do que os livros fazem parecer. Principalmente se ninguém tá ajudando. Você é a médica? A médica de animais. E não. Eu não sou. E provavelmente nunca você. Estamos presos aqui pra sempre. Sabe? Só porque você sabe. Não quer dizer que você saiba. Sabia? Ah. Que? Eu não sou. Isso não é o que parece. Você vai ter que explicar melhor. Tá legal. Escuta aqui. Você e o Max estão tão encrencados quanto eu. A minha família... Não queríamos machucar ninguém. Só queríamos sobreviver como todos. Entende? Põe o que na floresta. Não muito. Vamos acabar com isso de uma vez por todas. Nós? É. Curiosa. Como a sua família tá envolvida? Confiante. Vamos acabar com isso. Curiosa. Como a sua família tá envolvida? Minha família... Tá bem lá no fundo de um poço. Que? A família é a coisa mais importante do mundo. Mas se toda a sua família... Sabe? Tipo... Se todos os seus familiares decidirem pular no fundo do poço e ficarem... Pendurados por uma corda. Como alguém vai conseguir tirar todos eles de lá? Não dá. Se tentar puxar essa corda, vai acabar no fundo do poço com eles também. Que adianta fazer isso? Tá. Então você... Tá na parte de fora do poço com a corda e... Isso. Achei que fosse óbvio. É, tá certo. Só que... Deixa pra lá. Vamos ver se você é tão esperta. O que é isso? Informação. Tá, mas como assim? Dê aí. Quando a lua cheia ao Zenith chegar... A fera interior... A carne romperá... E as presas que respiram serão assoladas. A fera nada teme, exceto águas claras. E se tal maldição recair sobre você... Comprata elimine... O primeiro a morder... Enquanto o luar não se apagar... Acabe com a fera a lhe amaldiçoar. E você não será mais assolado. Pois o brilho da lua estará ao seu lado. Continua lendo. Pegaram a arma. Não. Tá muito óbvio. Ele sentou de costas ali, ó. Muito óbvio. E se você for ferido... Ferido por um dente... Arranque o membro imediatamente. Só assim as almas se salvarão. E o brilho da lua não trará infecção. Já começou a entender? Não tem muito o que entender. E... Olha, tá uma merda. Por que fazer isso rimando? Eu não sei. Mas é o que temos pra começar. Mate o lobisomem que te mordeu... E você será curado. Tem que ser comprata. E na lua cheia. Parece bem direto pra mim. Se você matar ele... Com ênfase no se... Eu só quero curar o Max. Dá uma cura. Não é tão simples quanto pensa. Confusa. Por que você não matou? Preocupada. Eu peguei a infecção. Vou de confusa. Não, vou de preocupada. Então, peraí. Se o Max acertou meu olho, quer dizer que agora eu tô infectada? Não. Arranhões não infectam. Só mordidas. Tem certeza disso? Eu tenho sim. Cínica. Eu não acredito em você. Incentivadora. E qual é o nosso plano? Incentivadora. Bom, é aí que eu quero sua ajuda. Eu? Você é estudada. Eu ainda nem comecei. Olha, você é a minha melhor opção. Tô caçando... Esse lobo branco na lua cheia há tanto tempo que achei que ele nem existia. Talvez isso não importe porque... Pode ter outro jeito. Pode crer no que quiser. Mas tem que ter uma ciência. E disso você entende. Ó. Passa um tempo pensando nisso tudo. Eu volto de manhã. Acho que é isso aí, hein? Viu bastante? Deu um espacinho. Eu vou parando por aqui. Depois a gente continua. Eu acho que eu não ia acreditar em nada do que ele disse se... eu não tivesse visto aquilo. Resignado. Eu acredito nele. Apreensivo. Eu não tenho certeza. Não tenho certeza. Apreensivo. Eu não quero acreditar nele. Mas é que eu não tenho uma explicação melhor. Olha, eu não sei. Nada mais faz sentido. Quem diria que a gente ia estrelar o nosso próprio filme de terror ruim? Ei, fale por você. Eu acho que eu fui muito bem escolhida. Tá. Foda-se. Ele teve a chance de arrumar isso. Vambora resolver isso tudo sozinhos. Laura? Fala. Eu vi o que aconteceu. O que eu fiz com o seu olho? Você é louco. Tá muito feio? Tá bem feio. Desculpa, tá? Empática. Não era você. Resignada. Você não estava no controle. Eu vou de empática. Não foi você. Eu sei que não foi você. Eu sei. Mas foi sim. A gente vai te curar, Max. Prometo. Difícil. Eu prometo. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.